Decisão de aprovação, Projeto de Liberação Tolo Nele, Rússia, Conselho-Ministro, NB Preside, Rússia, Primeiro-Ministro, Tauru Matangroac e a Sala Auditório, Caira Lachanana Guzmão, Ministério de Finanças, Turcomunicário, NBG Mencim, Rússia, Presidência, Conselho-Ministro, Informa Cátac, Conselho-Ministro, Aprova Projeto de Liberação Tolo, NB Apresenta, Rússia, Ministro, Obras Públicas, Salvador Soares dos Reis Pires, Projeto de Liberação Nele com a Lia Conaba, Memorando o Entendimento IDA, no Protocolo de Operação Rua, Rússia e Portugal, Projeto aprovado da Rússia, refere-me a Memorando o Entendimento entre Ministério de Economia no Emprego, República Portuguesa, no Ministério de Obras Públicas, Ramuto com o Ministério do Petróleo no Recurso Minarai e a República Democrática Timor-Leste e Redomínio Energia, Eletricidade e Combustíveis, Zoologia no Minaniano. Além da linha do Conselho-Ministro, Aprova Mós, Proposta o Sim-Ministro de Justiça, Manuel Cárceres da Costa, com a banomeação Timóteo de Deus, Rodiçai e Representante Guvernian, a Neção-Conselho Superior, Roninia Suplemente, Ana Paula Marçal e a Ministério Público. Conselho-Ministro Mós, a aprovação do Protocolo de Cooperação entre Ministério do Ambiente, Rússia e Ordenamento do Território, na Energia República Portuguesa, no Ministério de Obras Públicas, República Democrática Timor-Leste e a matéria para bem, saneamento, treinagem, nos estão résidos sólidos. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen. Amém. 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 Amém.